Pessoal, vamos falar de inflação. Paulão Guedes falou que o Brasil vai controlar a inflação antes do resto do mundo, hein? Será? Só acredito vendo. Mas a verdade é que esse mês os números vieram melhores mesmo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por a toga que usa tanguinha. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a inflação é um problema, vocês sabem, né? Mas inflação não é o que o pessoal gosta de chamar de inflação. Eles chamam de inflação o aumento de preços, a gente já explicou. Não é isso. Inflação é quando o governo imprime dinheiro. Quando o governo imprime dinheiro, automaticamente você está criando dinheiro do nada, você está desvalorizando o dinheiro que existe na sociedade, que existe no mercado. Então, isso leva a um aumento de preços. A inflação é o ato do governo imprimir dinheiro. Isso vai levar a um aumento de preços mais adiante. A gente falou isso, a inflação no Brasil aconteceu principalmente em 2020 e 2021, porque foi por conta da pandemia o governo imprimindo dinheiro adoidado para um monte de gente. E veja, não é o problema de pagar o dinheiro para auxílio emergencial, esse tipo de coisa. Esse não é o problema. O problema é que o governo imprimiu dinheiro para um monte de coisa, para construir hospital, para não sei o que lá, para pagar não sei o que lá. Deu dinheiro para estado e município. Enfim, foi uma impressão de dinheiro maluca e tinha licença do Congresso e do STF. Lá teve lei autorizando o governo a imprimir dinheiro porque havia a questão da pandemia. Pois bem, a questão toda é, como eu disse, se parasse nesse momento, já, beleza, tivemos que imprimir por conta da pandemia, pô, chato. Eu, particularmente, acho que o que deveria ter sido feito seria outra coisa, mas dá para entender o motivo que foi feito isso daí. Agora, a questão toda é, se parar aí, é menos mal. Você vai ter um aumento de preços, mas esse aumento de preços vai chegar num patamar e ficar parado ali. Está ótimo, menos pior. Se for isso, realmente o Brasil vai controlar a inflação. E pode ser que controle melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos continuam o Biden lá semana sim, semana não. Então, ele aprova um pacote de não sei quantos trilhões de dólares para coisa que acabaram de aprovar o da infraestrutura, estão se falando num pacote de segurança de mais um ponto, não sei quantos trilhões de dólares. Caramba, cara, é impressionante, bicho. O negócio lá, impressora no 220, o tempo todo imprimindo dinheiro. Aí, ou seja, a questão toda é essa. De fato, se você olhar este mês específico, o mês de novembro, que é esse mês que passou, novembro, nós saímos o resultado da inflação ontem, e lá nos Estados Unidos a inflação continua subindo, a inflação subiu para 6,8, a inflação anual dos últimos 12 meses. E veja, isso para os Estados Unidos, 6,8 aqui para o Brasil é fichinha, a gente está acostumado. Aqui no Brasil a gente já teve inflação de 80% no mês. Então, para a gente é tranquilo isso daí. Mas para eles, lá realmente é uma coisa absurda, 6,8. É a maior inflação desde os anos 80, que justamente foi quando teve uma grande inflação por conta do abandono de Bretton Woods, aquela história toda. Mas o que aconteceu lá é isso. Os preços lá continuam subindo, né? A gente tem que se policiar para não chamar de inflação, porque é o aumento de preço isso daqui. De forma absurda. E aqui no Brasil, pelo menos em tese, este mês, ela diminuiu, quer dizer, não é que ela diminuiu, ela aumentou menos, né? Ela vinha num crescente e ela deu uma inflexão. Ela teve uma inflexão no aumento de preços aqui no Brasil, no IPCA. Repara que, inclusive, isso surpreendeu positivamente o mercado. O pessoal estava esperando alguma coisa em torno de 1,08%. E no final foi 0,95%. Ou seja, teve uma diminuição. Não foi uma diminuição porque ainda aumentaram 0,95% os preços. Ainda é muito para um mês, né? Mas, enfim, no ano todo ainda está acima de 10%. Ainda está 10,88%. Mas isso pode significar um ponto de inflexão. A gente só vai saber mais adiante. Pode ser que tenha sido só uma quedinha e depois vai subir de novo. Não dá para saber. Mas, pelo menos, está indicando isso que o Paulo Guedes falou aqui. A gente vai controlar a inflação antes dos países ricos. Eu questiono isso, tá? Eu acho que é meio difícil isso daí por vários motivos, né? Ou seja, se o governo Bolsonaro parar de emitir, de imprimir dinheiro, realmente ele controla mais rápido porque isso é o problema, né? O problema é a emissão de dinheiro. A questão toda é, ano que vem é ano eleitoral. Vai haver uma pressão enorme para gastar dinheiro no governo. Esse é um dos problemas da democracia, né? Chega ano de eleição, todo mundo quer se reeleger. A última coisa que o pessoal pensa é se não vou ser responsável com dinheiro público. Meu amigo, sai gastando. Então, vamos ver o tamanho do gasto que vai se gerar ano que vem, ano de eleição, por conta disso daí, né? Houve uma outra vantagem, que também teve uma diminuição do preço internacional dos combustíveis. Lembra, petróleo é um mercado internacional e, quer você queira, quer não queira, teve uma diminuiçãozinha, né? Tem gente que fala que foi pela ação do Biden de vender as reservas americanas. Tem gente que fala que foi pela Omicron que abaixou a bola dos mercados. O fato é que teve essa diminuição na cotação do dólar. Não sei se vai continuar nesse patamar, se vai voltar a subir. Enfim, tudo ainda é muito incerto aqui. O ponto central dessa questão toda é que, na verdade, a reeleição de Bolsonaro depende diretamente disso daqui. Como eu falei pra vocês, a grande questão que vai fazer diferença aqui na eleição, o que vai determinar se Bolsonaro vai ganhar ou não a eleição, é justamente como é que vai estar a economia. Se realmente agora tiver essa inflexão e a economia tender a uma estabilização dos preços, ou seja, se parar de se imprimir dinheiro, parar de fazer inflação, pode ser que a gente chegue ano que vem numa situação melhor e realmente aumenta muito a chance de Bolsonaro. Mas, lembra, ainda tem muito tempo, ainda tem muita coisa pra acontecer entre agora e lá. Vamos ver como é que a coisa caminha. E não deixa de ser uma boa notícia o fato da inflação ter diminuído um pouquinho. Muito embora, vocês sabem, eu como libertário da escola austríaca, acho que esses indicadores medidos, isso é número de governo. Número de governo, você tem que sempre olhar com muita suspeita. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser totalmente mentiroso. Mas o fato é que pelo menos indica uma direção da coisa, né? E existe um outro problema nisso daí, que é o seguinte, mesmo o Brasil sendo responsável economicamente, vamos supor que a gente vivesse num mundo em que um dia, possivelmente, o governo do Brasil fosse responsável economicamente, né? O governo americano, continuando imprimindo dinheiro, isso gera um problema pro Brasil, porque isso gera inflação mundial. E a verdade é que, no final das contas, a gente pode acabar refém da política do Biden lá, né? Já que o Biden tá causando inflação no mundo todo, acabar afetando a gente aqui também. Eu não duvido nada. No final das contas, meu amigo, a saída pra isso, pra nós libertários, é muito clara. Você não pode usar dinheiro estatal. Dinheiro estatal tá na mão dos políticos. Os políticos vão usar isso para os objetivos deles de se eleger. Esquece dinheiro de Estado. Isso não dá certo. Ah, mas o Bitcoin, o valor cai também, não sei o que lá. É, no curto prazo cai, quando tem queda de Bolsa cai. Tem problema também, não tô dizendo que seja maravilhoso em termos de solução linda, perfeita e coisa e tal. Não, não é. Mas resolve o principal problema do dinheiro, que é a interferência política, que é a interferência política, a interferência do Estado. Dinheiro de verdade é o Bitcoin. O resto é papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.